Caraca, moleque! Olha isso! Tá ouvindo a musiquinha de conversão? E aí, galera! Beleza de Nata... E aí, galera! Beleza de Nata com vocês! Com mais um vídeo estamos aqui. E esse vídeo vai dar polêmica, porque quando se trata de religião, muita gente se sente ofendido. Mas o objetivo desse vídeo é não ofender a fé de ninguém, mano. Olha isso que vocês estão vendo. Bom, vocês estão ligados que... Espera aí! Vocês estão ligados que existe um cosplay no GTA de Jesus, né? Vocês estão ligados. Só que aí, eles estão me empurrando, mano. Só que aí, um criador de mod fez... Os Poderes de Jesus. Eu estava testando aqui antes de gravar, para gravar. Algumas coisas não estão funcionando. Não estão 100%. Porque... Como GTA atualiza muito, então alguns mods para de funcionar. Por exemplo, eu não estou conseguindo andar sobre as águas. Mas tem alguns milagres aqui, galera, que a gente vai fazer aqui em Los Santos. Vamos converter a população de Los Santos. Vamos dar pão e peixe para os famintos. Vamos salvar almas. Sim, mano! Olha aqui! Os animais me seguindo. Espera aí! Espera aí! Deixa eu passar esse macaco branco aqui! Aí! Vamos! Olha isso! Olha os bichinhos! O que tem ali? Olha! Dois coelhinhos. Alguns cachorros. E... Tem rato também! Olha os ratinhos! Cuidado da doença! Meu amigo! O que esse povo quer? Vamos pregar a palavra de Deus aqui para eles. Baleado é você, quando as pessoas te aburram e te perseguem. E falam todos os tipos de calumnias contra você por meu motivo. Rejoice e seja feliz, porque sua recompensa será grande no céu. Oh my God! Ó, você vê como é que é? Quando você fala de salvação, de entregar a vida para Jesus, as pessoas que estão interessadas em resolver o seu problema do casamento, as pessoas que estão interessadas em resolver o seu problema financeiro, que quer ficar rica, elas vão embora, né? Infelizmente, tem muita gente que procura Jesus. Olha a mensagem bacana que eu estou dando aqui agora para vocês, meus amigos e minhas amigas. Tem pessoas que só buscam Jesus por interesses próprios, como trazer o marido de volta, ficar rico, certo? É... E outras coisas mais. Mas os animais, eles me seguem. Olha que coisa linda, mano! Ah, moleque! Então vamos de novo. Espera aí. Bora. Bora. Se eu pegar um carro. Aí, ó. As pessoas voltando. Ih, caramba! Será que eles querem... Deixa eu ver qual milagre que eu posso fazer aqui para eles. Oh! Peixe! Multiplicação de peixe! Olha isso! Come! Será que eles me seguem se eu... Rapaz do céu! Olha a galera atrás de mim, mano! Vamos embora, gente! Vamos para a cidade... Ó, eu vou lá converter... Vou lá converter os bandidos. Ah, parece que dá para ressuscitar pessoas. Tem uma parada aqui... Que eu não estou conseguindo fazer, mano. Que no mod o cara fala que dá. Que é tipo entrar dentro de uma pessoa, tá ligado? De... Que possuir a pessoa. Bora lá para a cidade. Tentar salvar... É... Os traficantes. Dar comida para os pobres lá. Que tem uns cachaçados lá no... No... Lá debaixo das pontes. Mas antes... Eu vou tentar pela última vez andar sobre as águas, mano. Tentar andar pela última vez sobre as águas. Meu Deus do céu, velho. Vamos ver se a gente consegue aqui. Segundo o criador do mod... É o K, para andar. Mas eu acho que... Mano, não sei o que aconteceu. Acho que está desatualizado. O cara tem que atualizar, velho. Vamos ver se a gente consegue dessa vez. Ah, pelo jeito não, ó. Aí, ó. Não dá. Aí, ó. É nesses lugares que tem que se pregar a palavra de Deus, ó. Onde está as pessoas perdidas. Então, aqui a gente vai começar a fazer o nosso discurso. E tentar converter eles, galera. Bora. Ó. Manda a seguir. E ninguém quer... Bora. Eita! Só esses. Cadê todos os bandidos que estavam aqui? Eles estão vindo, galera. Olha isso. Oh, my God. Oh, my God. Oh, estamos convertendo geral. Tem mais? Ela está vindo. Está vindo. Todos os bandidos. Oh, my God. Caraca, olha isso. Caraca, moleque. Uou, olha aí. Será que tem mais? Está vindo mais, gente. Caraca. Vamos descer e converter mais pessoas. Olha isso. Não tem mais bandido na cidade, velho. Vambora, gente. Vamos convertar mais pessoas. Oh, olha a quantidade de gente me seguindo. Ih, caramba. Fui atropelado. Vamos lá. Vamos converter mais gente. Converter Los Santos inteirinha, velho. Olha isso. A galera atrás de mim. Tem alguém xingando. Você é um convertido. Parou de xingar. Oh, vou subir em cima desse caminhão. Vou subir em cima dessa caçamba aqui. Vou converter mais gente, hein. Bora. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Ooooooo. Ele não quer me seguir? Aqui, aqui, aqui. Olha isso, velho. Estão salvando geral. Espera aí. Deixa eu subir no carro. Calma, calma, gente. Calma. Vem, vem. O jogo vai fechar, velho. Bora, gente. Eu quero ressuscitar uma pessoa. Olha a quantidade de gente, mano. Caraca, moleque. Olha isso. Será que eles são famintos? Eles devem estar muito famintos. Vamos subir. Vamos pegar a palavra de Deus aqui pra eles. Calma aí, gente. Ei. Aqui, ó. Eu tenho peixe pra vocês aqui, ó. Vem, gente. Converta a mim. Tá com uma musiquinha, velho. Bora. Oh, de novo. Oh. Caraca, moleque. Olha isso. Tá ouvindo a musiquinha de conversão? Oh, my God. É um milagre. Milagre. Meu Deus do céu. Agora veio mais gente. Depois que eu multipliquei os pães e os peixes. Olha a quantidade, gente. Mil, amigo. Caraca, depois que eu multipliquei os peixes. Olha isso. Calma. Tem até policial. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Eu não consigo nem andar mais, velho. Olha isso. A quantidade de pessoas que eu converti... Vamos levar eles pra igreja agora. Vamos levar eles pra igreja. Que a gente tem que ampliar o nosso rebanho. Cuidado, gente. Caraca. Caraca. Tô atraindo multidões, mano. Onde é que é a igreja aqui? Que eu não lembro. Eu não lembro onde é a igreja. Oh, my God. Calma aí, pessoal. Um fiel foi atropelado. Os fiel estão sendo atropelados, velho. Peraí, gente. Eu quero... Ó, eu quero ressuscitar os mortos, hein. Eu quero ressuscitar os mortos. Bom, galera. Eu estou aqui, ó. Como vocês podem ver ali em cima. Aquela mulher está tentando se suicidar. Mas como eu estou com os poderes de Jesus aqui. Vou tentar... Converter ela. Ô, moço. Ó. Falando aqui da palavra de Deus. Não se joga. Jesus te ama. Ih, ela se jogou. Ela se jogou, gente. Oh, my God. Ressuscita. Caraca! Ressuscitamos a mulher, velho. Vocês viram isso? Ressuscitamos ela! Caraca! Mano, e se morrer todo mundo aqui, velho? Será que dá pra ressuscitar, geral? Bom, vai ser o último milagre de Jesus. Vamos tentar ressuscitar essa galera toda aí, galera. Vamos tentar ressuscitar, vai. Será que ressuscita tudo? Uma só? Uou! Ó, estamos levantando todo mundo. Eita! Levanta! Sai para a médica. Eu sou, eu sou, eu sou ressuscita aqui. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, o mod não está funcionando tão bem assim. Queria ter andado sobre as águas, mas não está legal. Mas é isso aí. Se gostou, clica no gostei. Inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, 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 tchau. V rounds em cima do vídeo.